Olá, nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023, tenho a notícia do mês de desgosto para você. Mas não foi o mês de desgosto, não, foram os meses anteriores que os membros da ala bolsonarista do PL que votaram a favor do governo, receberam, nesses primeiros seis meses, meio ano de governo, pelo menos 150 milhões de reais, aquelas emendas secretas do orçamento. E também que o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que na verdade é de burrice, o Saulo Muracunha, disse na CPI do golpe frustrado de 8 de janeiro, que avisou ao general Gonçalves Dias, o homem de confiança que o Lula botou lá, haja confiança, hein, meu amigo, pelo amor de Deus, você quer confiar mal, hein? Ei, dedo podre, hein, Lula! É, pois é, ele foi devidamente avisado daquele quebra-quebra, né? Hoje também é um dia histórico para as mulheres, porque até que, enfim, o Supremo Tribunal Federal anulou a tese da legítima defesa da honra, proibindo o seu uso em casos de feminicídios. E, por fim, para perguntar o seguinte, por que é que os ex-acionistas das lojas americanas não são chamados para a CPI, que acaba de divulgar que aquela fraude foi uma fraude bem arquitetadinha, né, há denúncias muito claras, por que é que os caras não são convocados para depor, hein? a preso nem pensar, né? Pois então, eu quero agradecer muito a você que tem me acompanhado aqui, voltamos ao nosso vídeo diário na semana dita útil, né, e também pedir que você continue transmitindo para as suas redes sociais e repassando para os amigos também fazerem a mesma coisa, né? Bom, eu não vou chamar ninguém de otário, porque isso não é otário, o governo é que nos faz de otários, né? Mas são chamados de emendistas pela ala bolsonarista raiz do PL, do Valdemar, do Mói, né? Os deputados do partido que lançou a derrotada candidatura de Jair Bolsonaro, que votaram a favor das propostas econômicas prioritárias do governo Lula e receberam em seis meses pelo menos 150 milhões de reais em emendas parlamentares. Brasil tem jeito, todo mundo, todo dia me pergunta isso. A gente lê uma notícia dessa, o que é que dá para responder? Me dá uma ajuda aí, você. Você que está aí me acompanhando e que sabe que eu tenho razão nisso aí, né? Bom, como eu também já disse aí nas nossas manchetes, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Abin, Saulo Mouracunha, garantiu a CPI do 8 de janeiro, que mandou alertas por WhatsApp para o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o Gonçalves Dias, o substituto do general Augusto Heleno, né? Sobre a possibilidade de uma ação extremista, que de fato aconteceu, né? Um golpe frustrado. Ah, o dedo do Lula, hein? Ei, dedinho podre. Mas que indicação, hein? Presidente, presidente que indica o general. Ninguém precisava dessa informação. Todo mundo viu o general passeando, passeando, lá pelo Palácio do Planalto e não vai lá pedir desculpas ao presidente que o nomeou e à nação que lhe pagou um salário para não trabalhar. Esta terça-feira de 1º de agosto é um dia histórico, porque o Supremo Tribunal Federal, enfim, enfim, concluiu o julgamento sobre a tese da legítima defesa da honra. Uma das maiores safadezas da história jurídica brasileira. O homem mata uma mulher, um feminicídio. E aí apresenta a defesa legítima, a defesa da honra. Legítima, uma obra, né? O argumento não poderá ser utilizado de forma direta ou indireta em julgamentos pela defesa, acusação policial ou juízes. Em 2021, a tese foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a decisão era provisória. Agora é definitivo, o caso foi julgado de forma definitiva. E as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, que está saindo da presidência do Supremo, para ser ocupada pelo Luiz Eduardo Barroso, deram votos de muita veemência e votos muito corretos. Gostei dos votos das duas ministras. Como eu já disse também no começo, o esquema de fraude na varejista Lojas Americanas era sofisticado e foi feito para impedir identificação de irregularidades, segundo afirmaram as auditorias que foram ouvidas na CPI exclusiva. Agora, por que é que os ex-executivos das americanas não vão depor? Por que não serão punidos? Se está tão claro que houve um crime contra o coitado do consumidor no Brasil. Pois então, meus amigos, o Facebook terá que pagar R$ 5 mil a cada usuário brasileiro que teve dados vazados. Foi uma decisão da Justiça Mineira determinando o pagamento de danos morais coletivos de R$ 20 milhões por vazamentos ocorridos em 2018 e 2019. Bom, está aí uma defesa em favor do cidadão comum, do homem pobre que vive na miséria e que a Justiça nunca liga. Bom, e o nosso Tarcísio, hein? Quando a polícia disse que morreram 10, ele disse que morreram 8. E aí, na terça-feira, ele confirmou que foram 14 mortes na Operação Policial contra o Crime Organizado na Baixada Santista. E sabe por que chegaram aos bandidos? Pela compra de um croissant que determinou que a polícia chegasse ao nome de Erickson Davi da Silva, de 28 anos, conhecido como Sniper do Tráfico. E na investigação sobre a morte do policial militar da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, neste fim de semana, na Vila Zilda, no Guarujá. O governador está subestimando o número de mortos, mas continua afirmando que esse tipo de operação vai continuar matando e os autores dos assassínios continuarão não apenas impunes, como também glorificados. Porque, como vocês sabem, essa ala direitista é o seguinte. Bandido bom é bandido morto. Agora, eu vou dar a última notícia. O Pedro, centroavante do Flamengo, está isolado, pensa em sair, segundo o Globo, mas segue nos planos do clube. O futuro é incerto, depende do Sampaoli. E a atitude do Sampaoli foi simplesmente cretina ao tratar o agredido da mesma forma que o agressor, o tal de Pablo Hernández, que deu uns três tapinhas na cara do Pedro e um murro na boca do centroavante do Flamengo. O Flamengo continua sendo o pior exemplo possível para a sua imensa torcida, que o transforma no clube mais milionário do Brasil e um dos mais ricos do mundo. Bom, eu vou ficando por aqui, meus caros assinantes do canal José Neumann e Pinto do YouTube, direto ao assunto. Em pé!